Primeira vez. Primeira vez. Eu vou ter que falar inglês pra eles. O que que é que quer dizer... Never leave the canon. É porque... Every time... Every time that I leave the canon... What is 111? Aproveitar. Nunca vi Dark Depths. Deixa eu ver. Ok. É só para gravar. Então eu posso ver Dark Depths. Essa é a primeira vez. É, eu tô falando pra eles que é a primeira vez, então eu tinha que ver o que que é Dark Depths. Aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Desculpe. Sorry, sorry. Here. Sorry. Again, again. Oh, meu Deus. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Ok, 46. Onde que tem outra pancada? Onde que tá? Onde que tá esse bumpzinho? Denton, here. Where? Onde? Aqui. Onde? Here, where? Oh, my... Oh, my word. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Nunca chegamos tão longe. Onde? 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 Onde, onde? Onde? Não, não, não. Não, não. Não. Olha aí. 28. Segura ali, galera. Segura ali, galera. Segura ali, galera. ela. Nossa! Onde? 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 Onde mais? É aqui? Nossa! Não! Onde? 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 Onde mais? Never leave the cannon! Eu avisei! Eu falei que não pode! Meu Deus do céu! É! Não! 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 Não sai! Não sai! Não sai! Você não pode! Never leave the cannon! Please! É onde? É onde? Não sai! Never leave the cannon! Por favor! Não! Sai! Never leave! Never leave! Never leave! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.